Música Na tomboli, kondima mwangai Epainoyesu, mosunguia de kakate Seyo Yesu, vizibamai na mwangai Kimia basantu, esengoyamo de mwangai Na tomboli, kondima mwangai Epainoyesu, mosunguia de kakate Seyo Yesu, vizibamai na mwangai Kimia basantu, esengoyamo de mwangai Na tomboli, kondima mwangai Na tomboli, kondima mwangai Kondima ki, koku fa, kondima mwangai Kondima mwangai, kondima mwangai Kondima mwangai, kondima mwangai Na tomboli, kondima mwangai Kondima mwangai, kondima mwangai Kondima mwangai, kondima mwangai A CIDADE NO BRASIL 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 A mãe des alas. A mãe des alas. Boa mamãe. Oi, tudo bem? Oi? O que você está? Você está aqui. Você está aqui. Nós estamos aqui. Você está coberta para tudo. Não se preocupe ali. Quem é a mãe do nova? Quem é? Quem é a mãe? Desculpe, desculpe. Quem é? Quem é? Quem é? O que mande Nahariya lá. Quem era? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.